Por favor, Adriana, só um minuto, por favor. Eu quero aqui apresentar também aqui hoje uma pessoa que é mais parte da minha vida também, minha mãe de Irlandutra, que é minha professora na Faculdade de Turismo de Guarapari, a primeira faculdade de turismo do estado, ela é turismóloga também, formada em turismo, e ela hoje veio aqui para nos prestigiar. E o Clério Bosch quer falar uma coisinha para você, Ludmilla. Quer te fazer um bom ouvinte. Ô Ludmilla, primeiro é uma honra para a gente ter a sua presença aqui, tá? A gente fica muito feliz e dizer para você que se você puder, você dá um pulinho lá no nosso congresso Brasileiro de Correios Louvadores, de 6 a 9 de julho, marca aqui com o Perenice o dia que você pode ir, se você pode ir aos quatro dias, ou então no primeiro dia, ou então no sábado, participar da parte da troveata, do desfile pelas ruas, tem quatro bandas de música já, Barra do Jumô, Barra do Jumô, Praça Pedro Valadares, o desfile, sábado de manhã, 9 horas da manhã, e à noite, a solenidade. Se você puder ir, você vai ser homenageada com o diploma que a gente vai conferir lá, uma homenagem para você. Só marcar o dia e o horário direitinho. São quatro dias de evento na Barra do Jumô, todos estão convidados, principalmente a troveata. Estamos com quatro bandas já que vão se apresentar na troveata, lá no desfile, na Praça Pedro Valadares, nas ruas em volta, no sábado, pela manhã. Perenice, com você. Eu quero de manir. Vem. Agora é a sua vez. Você quer falar alguma coisinha, não é de manhã? Então vem lá. Bom, primeiro que eu vou falar com os recursos, é uma satisfação, está aqui. A Perenice já tinha me falado nesse evento aqui de vocês, ela sempre me manda a propaganda, né? E eu nunca tinha tido oportunidade de vir. E hoje, é o que eu organizei para estar aqui, para vestigiar vocês, e dizer que está muito bonito, né? Dessa exposição aqui de artesanato, uma participação artística e cultural. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu desejo que esse evento se perpetue aqui, porque é uma oportunidade que a gente tem de mostrar aquilo que a gente faz, né? Então, parabéns a todos vocês e grato aí pela homenagem. Eu tenho até chamada Ludmilla para expor aqui também, que ela agora está fazendo o que, Ludmilla? Eu sou ceramista. Quem sabe, né? A gente também traga essa arte para cá. Eu sou perturbador, você sabe disso. Pode, venha. Olha que maravilha. Carcará, 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 carcará. Gostou o trabalho do carcará aí, você está de onde, carcará? De jacaraípe. De jacaraípe? Isso, aí tem um trabalho reciclado com amor fiado. Isso, né? O nosso trabalho é reciclado. Isso aqui é o quê? Com passarinho, fazelinho? É, eu com passarinho. Quanto custa, não é desse? Quanto custa? 30 reais. Ah, isso é baratinho, né? E ali tem um canal no YouTube mostrando tudo isso aí, carcará artesanato no YouTube. É, no YouTube. Que a gente mostra o passo a passo de como fazer tudo isso aí. Ah, é isso aí. Por favor, a honra. Magnória, Fabiola, Fabiola. Fabiola vai se apresentar. É isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu já estive aqui em Rompos do Tentos, mas hoje, especialmente, está grandíssimo e espero a presença de vocês, do Coral de Tentos. Parabéns, vocês são maravilhosas. Estou encantada. Estou encantada, arrepiada, apaixonada. Meu nome é Fabiola. E o colega de hoje vai falar sobre ser como o mundo. Como seria? Como seria? E a impressão nisso, eu tenho o meu poema que se chama, Fosse eu, dona do mundo. Que diz assim, Fosse eu, dona do mundo, as achatarias e, de longe, observaria os seus mais altos pontos, entre montes e narices, mares, rios e cachoeiras. Se fosse eu, dona do mundo, também gostaria de ver, entre nuvens e estrelas, céu azul e o sol de aneiro. Veria o seu painar sobre as florestas e cantos, plantações, céu azul e arroz. E o Deus passar do seu corpo, por brisas e ventos, tempestades e palmarias. Ah, fosse eu, dona do mundo, também veria o seu pensado. É, tudo, pessoal. Um canto qualquer para descansar de cada cor, de cada aventura, de cada conquista e de cada guarda. Você, dona do mundo, te daria asas para que você pudesse sofrer a liberdade que é do ar. Você, dona do mundo, te daria asas para que você pudesse sofrer a liberdade que você pudesse sofrer a liberdade que você pudesse sofrer a liberdade. Aplausos